E aí gente, seja bem vindo a este vídeo, agora veremos como remover a olheira, que não é nada legal, principalmente em foto, que é uma coisa muito simples de resolver, em alguns minutos a gente resolve isso, ou até segundos, então vamos lá para o que interessa, vou dar um ctrl j para duplicar essa camada aqui, e vou selecionar o carimbo, o clone stamp, vou selecionar o modo de mesclagem light, vou clarear, opacidade 50%, já está até configurado aqui, um flow fluxo 40, 45%, mais ou menos, copiar uma área saudável aqui, apertando alt, dando um clique, e vou colar, arrastar aqui em cima da minha olheira, desse lado também, E olha a diferença em poucos segundos Vou dar mais uma pincelada aqui, talvez no vídeo não esteja dando para ver Antes Isso pode ser feito antes do retoque de pele, antes da separação por frequência, e no retoque de pele a gente torna isso daqui mais perfeito ainda E o legal é que a gente pode vir aqui, na barra de opções, nessa setinha aqui, nesse triângulo para baixo, vir aqui nesse ícone de configuração aqui, new tool preset E posso colocar aqui, olheiras E beleza, aí toda vez que eu pegar o carimbo aqui, é só vir aqui, selecionar o preset olheira E já vai estar configurado, é só eu remover aqui Beleza, então é isso daí, até o próximo vídeo Beleza, então é isso daí, até o próximo vídeo